A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe oi rei a para em para em para princípio CMO CMO IM O IM D CO IM Nham Taitoan Gami Ii Pau Sai Vai Tha Tum Váan Pum Somm Põi Loi Jắc Noi Sipha Thiên Tua Aai Lá Nang Khân Jeau Vá Rok Jang Sãn Hãn Jai Món Bojorni Món Bojorni Jau Pau Sai Sai Vah Rok Toe See Guys Phila Vah Rok Jar Jau fem béi Jau nung Jau döne Yes Citizens Jau Sam Jau Je E aí 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 E aí